Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom unicamente de Deus, nada do que possamos fazer é nos fazer bênção à salvação, porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei, por tantos meios, justificar meus erros. Mas ao clamar, meus olhos abrir, e ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória, naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória, vencido é o pecado. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. O pecado fez separação entre nós e Deus, mas a cruz do cavalo, Jesus ele fez essa conexão. Sacrifício de sangue, sacrifício de sangue, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao ver tua glória, naquele dia, me alegrarei em gratidão, não sou merecedor. Mas a graça do Senhor nos alcança, nos edime, nos salva, não sou merecedor. Tua graça, naquele dia, me alegrarei em gratidão. Nós não somos merecedores da graça do Senhor Jesus, mas a graça, a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Louvemos ao Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar mais uma vez? Vamos cantar juntos? Vamos olhar a cruz de Cristo e vamos receber esse perdão, essa salvação que só Ele pode nos dar. Vamos juntos? Glória a Deus. Louve, exalte o Senhor. Percai-lhe por mim. Sacrifício de sangue feliz. Por um pecador Reclare, eu não sou merecedor Não sou merecedor Mais uma vez, diga, eu não sou merecedor, Senhor Não sou merecedor Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Louvado, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus, amém?